Lula, querido amigo, companheiro, referência de luta, maior liderança popular que esse país tem. Estamos do teu lado, estamos te desejando toda a alegria, toda a força, toda a energia e que a democracia vença. Como dizia Darcy Ribeiro, nós não gostaríamos de estar nesse momento ao lado dos que nos vencem. Então vamos juntos, vamos ganhar essa batalha da luta democrática brasileira. Muito prazer, felicidade, alegria, muita saúde que você já tem para dar e vender. Estamos juntos, vamos nos encontrar por aí. Parabéns.